Ai, meu nariz! Eu não sei o que é que eu fiz, eu só sei que o meu nariz, funga, funga Confudei do sozenóbio, que não viu nenhum micróbio, funga, funga Também fui no consultório, vi um tal doutor Osório, funga, funga Nunca vi nariz assim, isso é quando eu tô de espir, funga, funga Ai, meu nariz, ai, meu nariz, ele parece muito mais um chaparim Ai, meu nariz, ai, meu nariz, ele parece muito mais um chaparim Encontrei Dona Anastácia no caminho da farmácia, funga Tá com cara de alergia, corre lá na drogaria, funga, funga Tá com jeito de ser VIP, já me disse seu Felipe, funga Fulga, funga, funga, funga Tô achando que é cupim, me falou que eu estou aqui Fulga, funga, funga, funga Ai, meu nariz, achei, ai, meu nariz, achei, ele parece muito mais um chaparim Ai, meu nariz, achei, ai, meu nariz, achei, ele parece muito mais um chaparim Fiz até acupuntura com o doutor, parou, cura Funga, funga, funga Já corri pra todo lado, mas não vejo o resultado Funga, funga Você tomou muito gelado? Perguntou, doutor machado Funga, funga Eu já tô distopiado, isso é mesmo resfriado Funga, 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 fun Ai meu nariz, ele parece muito mais um chaparim Ai meu nariz, ele parece muito mais um chaparim Ai meu nariz, ele parece muito mais um chaparim